Foi bom quando eu escutei Jesus, preciso de ti E ele me deu a vitória e me fez sorrir Eu já senti o toque da felicidade Não duvidei que fui curada de verdade Eu já provei e agora já posso falar Em Cristo eu me realizo cheia de sorriso Jesus, a verdade Os dias estavam tão tristes, vida mal bebida Mas Cristo atuou e transformou a minha vida Sou feliz com meu Jesus Pois ele é a fonte de luz Que ilumina meu caminho e ao céu conduz Eu já senti o toque da felicidade Não duvidei que fui curada de verdade Eu já provei e agora já posso falar Em Cristo eu me realizo cheia de sorriso Jesus, a verdade Senti o toque do Senhor de um modo tão profundo Me colocou entre as mais felizes deste mundo Não tenho porquê do Senhor de um modo tão profundo Não tenho porquê duvidar Agindo Deus ninguém impedirá Confie porque sua bênção não tornará Eu já senti o toque da felicidade Não duvidei que fui curada de verdade Eu já provei e agora já posso falar Em Cristo eu me realizo cheia de sorriso Jesus, a verdade Eu já senti o toque da felicidade Eu já senti o toque da felicidade Não duvidei que fui curada de verdade Eu já provei e agora já posso falar Em Cristo eu me realizo cheia de sorriso Jesus, a verdade Jesus, a verdade Eu já senti o toque da felicidade Eu já senti o toque da felicidade Não duvidei e fui curada de verdade Eu já provei e agora já posso falar Em Cristo eu me realizo cheia de sorriso Jesus, a verdade Jesus, a verdade Eu já senti o toque da felicidade Eu já senti o toque da felicidade Não duvidei e fui curada de verdade Posso te sentir como o sol que bate no meu rosto Quero ver essa luz que vem na forma simples de querer Sempre amendecer o teu mandar O meu coração bate na esperança de um dia Ver você Aceitar Jesus e ter a paz em teu viver Hoje o dia diz que acontecer Infelizmente os homens não têm consciência Pra entender o que Jesus nos ensinou Mas afinal o que importa é que eu te amo Tudo que eu faço é em teu nome O teu amor me transformou Por isso deixa Jesus te salvar Te libertar Te dar a vida eterna Por isso vem Muitos vão saber E compreender Jesus é o caminho Jesus é o caminho O meu coração Bate na esperança Bate na esperança de um dia Ver você Aceitar Jesus e ter a paz em teu viver Hoje o dia diz que acontecer Infelizmente os homens não têm consciência Para entender Para entender o que Jesus nos ensinou Mas afinal o que importa é que eu te amo Tudo que eu faço é em teu nome O teu amor me transformou Por isso deixa Jesus te salvar Te transformar Te dar a vida eterna Por isso vem Muitos vão saber E compreender Jesus é o caminho Por isso vem Por isso vem Por isso vem Muitos vão saber Jesus é o caminho é o caminho por isso deixa Jesus te salvar te libertar te dar a vida eterna por isso vem muitos vão saber e compreender se a esperança já saí da tua vida sua mesma dor se abrigou no coração mas Cristo é a força que sustenta a tua vida e faz viver a Jesus Cristo toda glória todo poder o seu Espírito hoje está sobre tua vida e seu poder agora vai te levantar mas Cristo é a força que sustenta tua alma e faz vencer Jesus o Cristo hoje vai te socorrer oh das Rosen né or há som nahor a palavra onde eu estou aovor eu tenho orgulho Tua alegria, pois Cristo é Minha vida e o dono do meu ser Se a esperança já saiu da tua vida Só mesmo a dor se abrigou no coração Mas Cristo é a força que sustenta a tua vida E faz viver a Jesus Cristo toda glória, todo poder O Seu Espírito hoje está sobre tua vida E Seu poder agora vai te levantar Mas Cristo é a força que sustenta a tua alma E faz vencer Jesus o Cristo hoje vai te socorrer Onde eu estou, estou firmada Eu tenho alegria, pois Cristo é Minha vida e o dono do meu ser Onde eu estou, estou firmada Eu tenho alegria, pois Cristo é minha vida E o dono do meu ser E o dono do meu ser Amém O Espírito de Deus habita em você Quando aceita Cristo em teu viver Eu que andava pelo mundo infeliz Agora sou feliz que Jesus é o meu lado Eu que procurava alguma coisa diferente Um amor verdadeiro, algo consistente Eu confiei em Deus de todo coração Hoje tenho a certeza da minha salvação Se você também quer ter a paz permanente Deixe a vida em que tu andas aceita Jesus Se você também quer ter a paz permanente Deixe a vida em que tu andas receba Jesus Como Salvador Se você anda por aí em muitos lugares Em vícios, prazeres e até em bares Só Jesus pode dar restauração à tua vida Te perdoa os pecados e cura as feridas Se você também quer ter a paz permanente Deixa a vida em que tu andas receba Jesus Se você também quer ter a paz permanente Deixa a vida em que tu andas receba Jesus Como Salvador Se você anda por aí em muitos lugares Em vícios, prazeres e até em bares Só Jesus, prazeres e até em bares Só Jesus pode dar restauração à tua vida E te perdoa os pecados e cura as feridas Se você também quer ter a paz permanente Se você também quer ter a paz permanente Deixa a vida em que tu andas receba Jesus Se você também quer ter a paz permanente Deixa a vida em que tu andas receba Jesus Como Salvador E a paz permanente Com gratidão Por tudo que temos recebido De Deus, o grande Rei Que nos conduz em vitória Louvamos ao Santo Nome de Jesus Louvamos a Deus Louvamos a Deus A Jesus O Rei dos Vens Louvamos a Deus Espírito Consolador Louvamos a Deus Pelo que é o Seu poder Glória a Deus Pai, Filho e Santo Espírito Reina, manifesta a Tua glória Aqui, Jesus Cristo Com Seu sangue nos purificou Somos reino e sacerdote do Senhor Louvamos a Deus A Jesus, o Rei das Reis Louvamos a Deus Espírito, com Sua dor Louvamos a Deus Pelo que é o Seu poder Glória a Deus Louvamos a Deus Louvamos a Deus Espírito, com Sua dor Louvamos a Deus Pelo que é o Seu poder Louvamos a Deus Louvamos a Deus A Jesus, o Rei das Reis Louvamos a Deus Espírito, com Sua dor Louvamos a Deus Já houve dias em que eu não sentia paz Não havia mais Não havia nenhum jeito Já houve um tempo em que eu fugia do sofrer Não havia mais valor A vida era como uma capa Fingi de ser feliz Eu procurava achar a qualquer preço Razão para viver Até que encontrei E me dei pra Jesus Já houve dias em que eu não sentia paz Não havia nenhum jeito Já houve um tempo em que eu fugia do sofrer Não havia mais valor A vida era como uma capa Fingi de ser feliz Eu procurava achar a qualquer preço Razão para viver Até que encontrei E me dei pra Jesus 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 é a parte Que falta no céu Jesus é a paz Que precisamos no viver Ele tem em Suas mãos Todo poder pra mudar Tudo em você Jesus é a paz Jesus é a paz Que falta no céu Jesus é a paz Que precisamos no viver Ele tem em Suas mãos Todo poder pra mudar Tudo em você Todo poder pra mudar Tudo em você Todo poder pra mudar Tudo em você Todo poder pra mudar Onde você Um ano Todo poder pra mudar Tudo em você Tudo em você Tudo em você O anjo vem trazendo em suas mãos A espada que é triunfo, que é poder Está tocando em vidas nesta hora É só deixar o Espírito envolver Se tens algum pedido, faça agora Os anjos louvam agora com você Jesus é quem sustenta a nossa sorte Ordena os anjos que cuidem de você Exalte a Deus, exalte a Deus Glorifique este nome de poder Exalte a Deus, exalte a Deus Deixe o Espírito controlar todo o teu ser Exalte a Deus, exalte a Deus Glorifique este nome de poder Exalte a Deus, exalte a Deus Deixe o Espírito controlar todo o teu ser Se quer a sua cura, peça agora Deus cura a dor, atento e perto está Precisa de uma porta de emprego Deus, exalte a Deus Deus, Deus, provetor a ti, concederá É dia de alegria e vitória E a bênção do Senhor repousa em nós Somos muito mais que vencedores Pois o Senhor é o nosso general Exalte a Deus, exalte a Deus Glorifique este nome de poder Exalte a Deus, exalte a Deus Deixe o Espírito controlar todo o teu ser Exalte a Deus, exalte a Deus Glorifique este nome de poder Exalte a Deus, exalte a Deus Deixe o Espírito controlar todo o teu ser Todo o teu ser Somos reino, sacerdote do Senhor 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 Aleluia Toda língua confessará, para a glória de Deus, Pai, a vitória do Rei Jesus, sobre todos os remitos há da paz, paz, paz. Somos reino, sacerdote do Senhor, somos reino e sacerdote, aleluia! Somos reino, sacerdote do Senhor, somos reino e sacerdote, aleluia! Toda a terra conhecerá, que a igreja se levantou, proclamando libertação, declarando que Jesus é o Senhor. Somos reino, sacerdote do Senhor, somos reino e sacerdote, aleluia! Somos reino, sacerdote do Senhor, somos reino e sacerdote, aleluia! Somos reino, sacerdote do Senhor, somos reino e sacerdote, aleluia! Mente o Espírito, o bálsamo de Deus, quando passa em nossas vidas. Sara, o corpo, a mente e o Espírito. Jilvá, Rafa e Sara, Jilvá, Rafa e Sara, quando o Senhor Jesus domina as nossas vidas, há poder, há gozo, há fogo do Espírito. Quando o Senhor Jesus domina as nossas vidas, há poder, há gozo, há fogo do Espírito. Jilvá, Rafa e Sara, está em mim. Jilvá, Rafa e Sara, está em mim. Está em mim. Está em mim. Jilvá, Rafa e Sara, está em mim. Quando o Senhor Jesus domina as nossas vidas, há poder, há gozo, há fogo do Espírito. Quando o Senhor Jesus domina as nossas vidas, há poder, há gozo, há fogo do Espírito. Jilvá, Rafa e Sara, está em mim. 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 É o dom de Deus, o perfeito amor. Quase não acreditei, você em minha vida foi o sonho que sonhei. Te esperava tanto e Deus realizou, me deu você pra mim, estou feliz. Estou feliz, nada pode nos deter, nem mesmo a morte pode nos separar. O que está escrito não se apagará, entre eu e você, forte é esse amor. De Deus em nós. Agora, meu amor, eu quero sempre te amar. Mostrar pra todo mundo o que Deus me deu, você. E não há barreiras que nos possam impedir. Pois estamos firmados na rocha deste amor. Quase não acreditei, você em minha vida foi o sonho que sonhei. Te esperava tanto e Deus realizou, trouxe você pra mim, estou feliz. Estou feliz, nada pode nos deter, nem mesmo a morte pode separar. O que está escrito não se apagará. Entre eu e você, forte é esse amor de Deus em nós. Quase não acreditei, quase não acreditei, você em minha vida foi o sonho que sonhei. Te esperava tanto e Deus realizou, me deu você pra mim, estou feliz. Te esperava tanto e Deus em nós. Te esperava tanto e Deus em nós. Nada pode nos deter, nem mesmo a morte pode separar. O que está escrito não se apagará. Entre eu e você, forte é esse amor de Deus em nós. Entre eu e você, forte é esse amor de Deus em nós. Entre eu e você, forte é esse amor de Deus em nós. Há tempo que essa luz Que tinhas no olhar Anda tão apagada É triste E não quer mais brilhar Se é por tuas lutas Que a tua força morreu Olhe pra trás e veja Veja tudo Que Jesus já te deu Te deu paz, te deu vida E esta luz Fez de tudo pra alegria te dar Se entregou sem pecado numa cruz Pra essa luz em ti brilhar Todo que lutou vencer E quem desistiu perdeu Se a luta é grande agora Bem maior será a vitória Conhecer . A CIDADE NO BRASIL 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 E quem tem... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jesus Jesus Quero te agradecer Por tudo que tenho E por quem eu sou Eu sei Que és Deus do impossível És Deus poderoso Vitória me dá Te louvo Porque maravilhas tens feito Abençoas Com o teu amor Tão perfeito Me alegro Por tua fidelidade Te dou Minha gratidão Agradeça Agradeça a Deus Não só com palavras Mas com tua vida Agradeça Agradeça a Deus 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 Agradeça a Deus, viva pra Ele, tudo é Dele, agradeça a Deus, agradeça a Deus.